Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E agora acho que a gente já pode começar a pensar no jogo contra o Goiás, né? O primeiro jogo do Atlético dentro da Arena da Baixada. A gente sabe quanto a Arena vai ser importante nessas 38 rodadas. Isso é um fator casa, uma casa com muitas particularidades. Então a gente precisa aproveitar muito bem essas oportunidades de pontuar dentro da Arena. Encontramos o Goiás, que vem um Goiás meio enfraquecido, sem peças importantes. Acho que todo mundo está acompanhando o que vem acontecendo com o Goiás nesse começo de campeonato. Existe até uma dúvida. Vai ter jogo? Não vai ter jogo? Mas tudo indica que a partida vai sim acontecer. Então a gente tem que falar dessa partida. E uma situação em meio a muitas indefinições. A gente ainda não sabe qual vai ser o time titular. Se as peças que foram poupadas voltam. Se alguns jogadores acabam se mantendo. Mas a gente tem uma situação muito clara, que é a ausência de Guilherme Bisoli. Guilherme Bisoli ainda não se recuperou 100% fisicamente. Não joga. Então acho que a gente pode entrar em várias discussões a partir de quem deve ser o camisa 9. O comandante do ataque. Não precisa ser necessariamente um camisa 9. Mas o último homem. O cara que vai ser essa peça mais adiantada no 4-1-4-1 do Dorival Júnior. Sei que muita gente tinha esperança de ver o Walter. O Walter ainda tem trabalho de recuperação. Passou muito tempo sem jogar. Foi um período realmente muito longo. Então é um jogador que não deve atuar na partida contra o Goiás. E eu pelo menos enxergo duas opções para o técnico Dorival Júnior. Para essa função de comandante do ataque. O primeiro é Vinícius Mingotti. O segundo é Pedrinho. E eu acho que a gente precisa entender contextos desses dois jogadores. Dos dois jogos. Tanto do Fortaleza quanto do Goiás. E por que o Bisoli é titular. Eu vou provocar vocês a conseguir entender esse dinamismo em relação à escalação. Em relação a quem deve ser titular. Em relação a por que é titular. E em relação ao Guilherme Bisoli. É um jogador que chegou no começo da temporada. E começou a ganhar mais espaço com o técnico Dorival Júnior. Que foi o técnico que promoveu ele no São Paulo. E a partir daí a gente conseguiu ver um atacante de muita movimentação. Um atacante que ajuda bastante na pressão. Um atacante com boa presença de área. Então o Bisoli é titular hoje do Atlético Paranaense. Porque ele se adapta a mais contexto. Um jogador que pode jogar tão bem. Quanto é um time que vai ter a bola. Que ele vai precisar pressionar. Que ele vai precisar enfim ser um cara que mais incomoda. Do que participa das jogadas perigosas. O Bisoli pode ser. Assim como o Mingotti. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas pode ser um jogador também. É muito perigoso. Um jogador que participa de todas as fases ofensivas. Tanto da construção quanto da finalização. Boa presença de área. Aí eu já acho mais parecido com o Pedrinho. E a partir daí. A gente vê. Pô. O Bisoli se encaixa em mais situações. Agora você tem o Pedrinho. Que é um jogador que. Cara. Eu sou muito fã. É até injusto eu fazer essa disputa aqui. Com o Mingotti. Mas porque. Eu sou suspeito. Para falar do Pedrinho. Eu acho um talento raro. Assim. Como eu falei no vídeo. Quando ele acertou a permanência. Quando o Atlético acertou como presidente. É um jogador que pode fazer várias funções. E todas as funções que ele faz. E ele faz muito bem. Mas aproveitando essa brecha do comando de ataque. Que foi a posição que ele disputou. Durante todo o ano. É um jogador. Que eu acho que se encaixa mais. Em relação a esse jogo do Goiás. Por quê? No jogo contra o Fortaleza. A gente precisava de um cara. Para incomodar. A saída de bola do Fortaleza. O jogo do Fortaleza. Passa muito. Por Felipe Alves. Pela dupla de volantes. Pela dupla de zagueiros. Então. São muitas ligações diretas. Você incomodar esses zagueiros. Você incomodar esses defensores. Ao ponto de fazer eles desperdiçarem bolas. Eles perderem bolas. Numa área ali. Que geraria perigo. Porque o Atlético. Pegaria eles desprevenidos. Ia ser sensacional. E o Goiás conseguiu cumprir isso. Fez isso muito bem. Foi uma atuação. Que eu falei assim. Cara. Ganhamos mais uma boa peça. Para esse comando de ataque. Vai ser útil. Em vários momentos. A saída de bola. É essencial. Para vários times. Que não querem rifar. Querem sair tocando. Você conseguir incomodar. Esse mecanismo. Esse padrão de jogo. De times. Que já fazem isso muito bem. É super positivo. Isso passa muito. Pelo vigor físico do Mingotti. Óbvio que a atuação dele. Não se reduziu a isso. Foi bem. No lance do gol. Ali criando. Abriu bons espaços. É um jogador que é mais forte fisicamente. É um touro fisicamente. Então corre muito. Disputa bem com os zagueiros. Beleza. Esse é um contexto ideal. Para o jogo contra o Fortaleza. Que a gente precisaria. Dessa peça. O jogo contra o Goiás. O Goiás vem super desfalcado. O Goiás. Que jogou pouco na temporada. É um Goiás. Que é muito frágil. Eu acho que existe uma fragilidade. Muito grande. Em relação ao Goiás. E por que eu escalaria o Pedrinho. E não o Vinícius Mimbrote. Que a gente não vai precisar dessa pressão. A gente não vai precisar de um cara. Que seja forte fisicamente. Pelo menos. Não no primeiro momento. No segundo tempo. São cinco substituições. Esse contexto do jogo. Pode mudar claramente. Então. No primeiro momento. O escalaria é um time de mais movimentação. Um time que pode abrir espaços. A gente vê. A pluralidade dos artilheiros do Atlético. Ou seja. Vários jogadores marcando gol. Então um atacante mais móvel. Um atacante que te dê uma leveza. De poder sair da área. Dialogar com o Nicão. Dialogar com o Giovani. Dialogar com o Carlos Eduardo. Independente de quem for jogar. Um cara mais rápido. Um cara de um drible mais curto. Então. Cria possibilidades através da sua habilidade. Chuta bem. Flora na área. Não é só esse jogador. Que você tem um vigor físico muito interessante. Mas você acaba se reduzindo a um ou dois toques. Para finalizar as jogadas. Apesar da boa movimentação. Que o Goiás também é um bom jogador. É um jogador versátil o suficiente. Mas eu acredito que as características do Pedrinho. A qualidade do Pedrinho. A pluralidade do futebol do Pedrinho. Que é um jogador que ao longo da partida. Ao longo por exemplo. De um primeiro tempo. Se ele só jogar o primeiro tempo. Beleza. Não está dando certo ali no comando da área. Cara. Pode botar o ponta na área. Ele fazia ponta. Pode fazer uma dupla de ataque. De muita mobilidade. Se o Marquês Gabriel jogar. A gente vê. Como o Marquinhos joga. Perto do atacante. Em vários momentos. Então acho que ele cria. Uma possibilidade de uma mudança de esquema. No primeiro jogo. Muita gente elogiou o Sampaoli. Que usou três esquemas ao longo do jogo. E é algo que o Atlético pode fazer também. A gente sabe. Como o Atlético. Muda. O Nicão. Às vezes. Fica mais perto da área. Às vezes. É o Carlos Eduardo. Que é o Tacário. Se está de encosta. Para ser esse homem de criação. Não apenas o terceiro homem. Então acho que o Pedrinho. Dá mais possibilidade. De você encarar um adversário fraco. Que imagino que venha fechadinho. Então procurar abrir espaços. É essencial. Então o jogador que tem movimentação. O jogador que tem habilidade. O jogador que tem bom finalização. A distância. É essencial. Óbvio. Não acho ele um jogador. Para jogar todas as partidas. Acredito até que uma sequência. Eu faria muito bem o Pedrinho. Mas acredito que cada jogo. É um contexto. E é algo que no futebol brasileiro. Muita gente não consegue enxergar. Um jogo contra o Fortaleza. É um jogo. Um jogo contra o Goiás. É outro. E um jogo contra o Flamengo. Então a gente tem que adaptar o Atlético. A gente tem que aproveitar. A quantidade de boas peças. Que a gente tem nesse jogo. Para começar a se situar. E rodar o Enem. É importante fazer esse rodízio. Porque a gente sabe. Que vai ser um ano muito desgastante. Vai ser um ano que. Jogo quarta. Jogo domingo. Jogo quarta. Jogo domingo. Jogo quarta. Jogo domingo. Então você fazer esse rodízio. Se adaptando aos contextos da partida. É muito importante. Então. Por que eu acho que o Bissoli é titular? Porque ele se adapta a mais contextos. Não estou falando que é um atacante completo. Longe disso. Ainda vai evoluir muito. Tem muito potencial de evolução. E acho até por isso que o Atlético aposta nele. Por que eu não escalaria o Mingotti? Porque eu acho que ter mais movimentação. Ter mais características do Pedrinho no jogo contra o Goiás. Faz muito sentido. O Mingotti é descartável. Óbvio que não. Pode claramente entrar no segundo tempo. Vai ser muito importante ao longo do campeonato. Se duvidar vai ser mais utilizado que o Pedrinho nesse primeiro momento. Porque é um jogador com vigor físico muito importante. E o Atlético precisa desse vigor físico. O Mingotti é muito forte. Mostrou uma resistência muito interessante. Mas vejo o momento do Atlético ser mais ofensivo. Atacar mais. Não esperar o Goiás sair com a bola. Para depois você tomar as ações do Atlético. E ir lá e começar a gerar jogo a partir da habilidade dos seus jogadores. E o Pedrinho pode abrir espaço para a entrada na área do Cidadinho. De um Marquinhos, de um Nicão. Acho isso muito essencial. A gente viu no vídeo falando sobre ataque. Quantos jogadores vêm marcando gols no Atlético. Desde a volta da paralisação. Então não é só ter um centroavante ali. Para empurrar a bola para dentro. Muito pelo contrário. É um jogador que potencialize o coletivo. O Atlético tem que pensar nisso. Esse jogador vai potencializar só a atuação dele. Ou o coletivo. E eu acho que o Pedrinho potencializa mais o coletivo. Nesse contexto do que o Mingotti. Então para o comando de ataque eu espero que o Dorival dê a moral para o jogador que acabou de ser contratado. Acabou de ser comprado. Acho que faria muito bem para o Pedrinho ser escalado. Faria muito bem para gerenciar esse grupo de maneira mais saudável. Mingotti, você foi muito bem. Mas agora é a chance do Pedrinho. Se depender da partida ali, do contexto, você volta. Pode fazer até uma boa dupla. Mingotti, Pedrinho é uma boa dupla. Dependendo de como o jogo estiver. Acho que até faz sentido os dois jogarem juntos. Mas num primeiro momento, escolhendo um ou outro, eu iria de Pedrinho. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês iriam de Vinícius Mingotti ou vocês iriam de Pedrinho nesse comando de ataque. Infelizmente, o Bissoli ainda não joga. Mas é isso. É essa dúvida que eu acho que vai existir na cabeça do técnico do Dorival Júnior. Eu estou acreditando que ele pode ficar um Pedrinho. Beleza, rapaziada? Tamo junto. André. E assim ficou pronto.